Eu preciso sair, eu preciso ver gente, eu preciso bater férmula Hoje tem notícia Tem ela, Xuxa, falando sobre o casamento da Sasha Tem também o Roberto Carlos namorando novinha O estádio de saúde de Araciba, da Baleã, muita gente quer saber Também tem a volta do Gotino a Record Tem Gretchen casando pela 18ª vez Tem ex-global sofrendo com auxílio emergencial Senhora, por favor, não dirija assim, vai acabar nos matando Tenho sete vidas como os gatos, Elvira Mas eu não, senhora, problema seu Então, fica aí, se inscreve no canal, curte o vídeo, aperta no sininho Assiste até o fim, que tem muita, mas muita coisa boa E eu vou te contar tudo aqui no seu blog social Fala galera, antes de tudo, deixa eu te pedir, por favor Curte o vídeo, curte agora, agora mesmo Que eu vou te contar muitas notícias aqui, muitos bafões Um deles é o drama vivido pela atriz Cláudia Raia Que participou essa semana de One Live Com a também atriz e apresentadora Adriane Galisteu Ela falou sobre vários problemas na vida Inclusive que teve o coronavírus, se tratou E também da morte da sua ex-babá Regina Célia da Silva Como assim? A gente falou aqui em outro vídeo Que a Cláudia estava sofrendo muito Com o falecimento da Regina Pois bem, muita gente nas redes sociais Acusou a atriz Mesmo sem saber se a Regina ainda morava com ela Sim ou não Acusou de ter passado a doença Covid-19 para a sua ex-babá A Cláudia Raia lamentou os haters E a gente também lamenta As pessoas falam tudo o que querem nas redes sociais Mesmo sabendo que do outro lado Tem outro ser humano, apesar de ser famoso A Cláudia diz que sofreu muito Mas que não é culpada pela morte da sua ex-babá Muito triste essa história Já outro drama vivido também por uma atriz global É de Araci Badambanian Que muita gente comentou essa semana Ela passou 5 dias internada Numa UTI Num hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro Araci, muita gente estava temendo Que ela com 80 anos estivesse com a Covid-19 Primeiro foi feito o teste A gente avisou aqui Que graças a Deus a Araci Badambanian Não estava sofrendo com essa doença E para a comemoração geral de muita gente Principalmente o seu amigo Tony Ramos Que fez oração, que torceu por ela Ela deixou o hospital nesse fim de semana E a gente fica sim muito feliz Graças a Deus um grande, um enorme talento Da televisão brasileira recuperada E aí, você está afim de casar? Bom, tem muita gente que gosta de casar nesse país Uma delas é a Gretchen Rainha do Bumbum Rainha do Rebolado Que vai casar aos 61 anos Isso mesmo Completou essa semana 61 anos Ela já está na terceira idade Ou não Mas ela vai casar com saxofonistas Esdras Como assim? Ela no início negou o relacionamento Negou que estivesse namorando com ele E segundo a colunista Fábio Oliveira Ela resolveu assumir Assumiu tudo E parece que vai casar pela 18ª vez Gretchen avisou que o rapaz é de família tradicional Lá em Belém do Pará E a família do rapaz é evangélica Então vai ser tudo certinho Vai ser tudo no papel Parece que vai ter casamento da Gretchen Numa igreja evangélica vestida de noiva E quem sabe O saxofonista vai tocar uma música bem especial E aí? O que é que você acha? 18 casamentos 18 vezes noiva E aí? Será que Gretchen vem mais com alguns casamentos depois desse? Sim ou não? O que é que você acha? Já continuando essa linha do casamento A representadora Xuxa Meneghel Bateu um papo com a estilista Marta Medeiros Na noite da última sexta-feira E acabou entregando que a filha Sasha Meneghel Pretende sim se casar Segundo a Loura Sua herdeira está prestes a colocar em prática O sonho de se casar Bom, olha só o que Xuxa disse Para vestido de noiva Se for para minha filha A minha filha quer casar E eu não estou forçando Sasha veio falar isso Há 5, 6 anos atrás Quando ainda nem tinha namorado Mas parece que agora o sonho vai se realizar Vale lembrar que a herdeira da Xuxa Ande sim vivendo um grande romance Com um cantor gospel Com um cantor evangélico Que a gente sempre mostra aqui O João Figueiredo Bom, parece que essa história vai sim Vai sim acontecer Se vem um menininho por aí Um netinho Um baixinho por aí Eu não sei Mas se depender da Xuxa Vem sim Da Sasha também E a gente fica torcendo Essa história Muita gente quer saber Será que vai dar no Jornal Nacional? Sim ou não? Olha uma notícia boa Para os fãs da Record Reinaldo Gotino Após menos de um ano Está voltando para a sua casa original Reinaldo Gotino pediu demissão Nessa última sexta-feira Da CNN Brasil Empresa que passou pouco mais de seis meses E está voltando para ser O Balanço Geral São Paulo na Record Como assim? Reinaldo Gotino Chegou a apresentar O primeiro jornal da CNN Brasil Ao lado da Monalisa Perrone Também tinha dois programas lá O CNN 360 E o Bom Dia CNN Brasil E aí Agora parece que ele recebeu Uma proposta irrecusável Da Record Ele antes ganhava Cem mil reais Lá na Record Foi para ganhar Quinhentos mil Na CNN Brasil Agora Segundo ele A Record fez uma proposta Irrecusável Ele avisou A CNN Brasil Para saber Se a empresa queria fazer Uma contra proposta A CNN Brasil Não quis E o Reinaldo Gotino Então foi para os braços De quem ama Foi para os braços Da Record Todo mundo sabe Que quem assiste a Record Estava muito acostumado A ver o Gotino Por enquanto O Geraldo Luiz Fica fora do Balanço Geral O Balanço Geral Vai ser comandado sim Pelo Reinaldo Gotino Mas não tem data Para voltar Dizem que será Nas próximas semanas Então vamos aguardar Que eu já te conto Já uma história Que chamou a atenção De muita gente Foi a história Do ex-ator O ator Maxwell Nascimento Ele foi estrela Ele viveu Um casal Apaixonado Ao lado Da atriz global Natália Dill Na temporada De 2008 De Malhação E muita gente Ficou perplexo Essa semana Com a notícia Do site Notícias da TV Ele contou Que precisou Recorrer Ao auxílio Emergencial Do governo Morando com Sua família Em Santos Litoral sul De São Paulo Maxwell É pai E trabalha Como vendedor De parceiros Mas esse tipo De atividade Está suspensa Devido a pandemia Do novo coronavírus E paralisou O comércio De rua Segundo ele Meu pai Ainda tem Aposentadoria Dele Mas eu tenho Que recorrer A esse auxílio Para conseguir Levar comida Para minha família Muita gente Ficou triste Muita gente Que é fã De Malhação Há tantos anos No ar Muita gente Que é fã Da Natalia Adil Não acreditou Que hoje Essa fosse A situação Do Maxwell A gente fica aqui Torcendo por ele Já essa semana O Brasil Foi surpreendido Com a notícia De que Roberto Carlos Está namorando Uma ex The Voice Brasil A Tamara Angel E eles Engataram Um namoro Disse o programa A tarde é sua Da Rede TV Natural do Espírito Santo Assim como o rei A cantora Tem 27 anos Roberto Carlos Está com 79 Tem boa diferença Mas aí o que vale Mesmo É o amor Em sua rede social Tamara postou Duas fotos Ao lado Do possível Namorado Desde 1999 O artista Não assume Relacionamento Com ninguém Após perder Todo mundo sabe A grande esposa O grande amor Da vida dele Que foi A Maria Rita Muita gente Está duvidando Dessa relação Já que foi noticiado No programa A tarde é sua Da Sônia Abrão E muita gente Duvida Dessas histórias Mas Muita gente Acredita E a gente Fica assim Torcendo Para o rei Da nossa música Está mais uma vez Apaixonado Já na música Brasileira Na cultura Brasileira Esses dias Não estão sendo Nada fáceis Essa semana Faleceu um cantor E compositor Super conhecido Evaldo Gouveia Tinha 91 anos E faleceu Em Fortaleza No Ceará Vítima do novo Coronavírus Você talvez Pode não lembrar Do Evaldo Gouveia Mas com certeza Já ouviu A música Sentimental demais Gravada por Altemar Dutra Ou O Mundo Melhor De Pinchinguinha Bom Nas décadas De 1960 70 80 Muita gente Com certeza Ouviu essas músicas E aí Vale a pena Deixar o nosso luto Deixar a nossa Saudade Um grande Inspirador Do amor Na música Brasileira Que Deus receba Evaldo Gouveia Com muita Mas muita Alegria Luto E respeito A toda a família E a toda a música Brasileira E aí Gostou do vídeo Curte Comenta Compartilha Deixa seu recado Fala o que você quiser A gente te espera Todo dia Aqui Tem notícia No seu No nosso Blog social Tchau 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 Tchau